Chega aí, menor. Ô, tem que rolar um papo contigo aqui. Chega aí. Troca um papo sincero contigo. Fiquete, boca louca. Chega aí. Sobe na moto aí, troca um papo sincero contigo. Papo de sujeito homem, não vou fazer bagulho de comédia não. Tu acha que eu vou subir na tua moto, valeu? Vai ficar nesse papinho. Tu acha o que que eu vou fazer com o codilide, rapá? Grabo, tu tá me xingando, me deu dois pescoços. Chega aqui no canto, chega aqui. Tu tá de brincadeira de falar isso no trás direito, mano. Tá peidando fofo? Tá peidando fofo? Passa a visão. Tá peidando fofo aqui, pô. Peidando fofo? Fala por aqui mesmo, não tem nada pra falar não, não. Tem nada pra falar comigo não, rapaz? Vou te passar um bagulho só. Troca teu nome mesmo, mano. Não, vou fazer a minha raça e pinto. Tô indo de beijo. Tô indo de beijo. Tô indo de beijo. Pefrão, mas confundi. Tipo assim, meu nome é Pefrão, parceiro. Tô pela pista aí. Tô preparado pro que deve ir a trabalho pro homem. Vou falar um bagulhinho aqui pra tu, tá ligado? Esse papo de sujeito, homem, vou bater aqui no teu peito. Então, pra tu ver. E olha lá. Eu vou te grudar ali e tu só sai de calcinha maquiado. E aí, e aí, irmão? E aí, e aí? E o papo é esse. Fechou, vacilão? Se negatamento vai ver. Vou passar visão num homem lá. Então já é, então. Vamos ver quem roda primeiro, fé? Então já é, então. Antes que eu me esqueça aí, mano. Pra tomar um tapão já de bobeira. Não vou ver se vai tomar a bota. Não, não. Não. Mas dá pra fazer rota procurável. Está a arma, está por aí? Não vou ter que tirar meu carro daqui, nenê. Dá pra fazer... Coé, se pá que o menor vai me grudar aqui. Cheio de vaga nos carros aí. Cheio de vaga nos carros. Ó o caralho, ó. Eu pedi na rádio, mano. Eu falei, eu tô procurado aqui. Alguém consegue me buscar. Coé, tem os três carros aí atrás de mim aqui, ó. Zé e 34 atrás de mim aqui, rapá. Tô aqui na... Caralho, tô indo no sentido praça aqui. Tô tentando dar uma fuguinha aqui porque o menor vai tentar me grudar pra me fazer de comédia aqui, ó. Vem na NEC Club. Vem na NEC Club. Vem na NEC Club. Vem subindo pro central. Aqui, eu tô aqui. É 84 aqui, tá pegado, velho. Vem subindo pro central. É nem esse conceito. Deixa eu ver. Relaxou, não é pra dar tiro não ainda. Tá emocionando, ó, pá. Tô, tô. Tô, tamo chegando, pá. Emociona não, caralho. Me busca aqui que eu te ajudo. Me busca aqui que eu te ajudo, pá. Na rua, na garagem, na garagem. Tá na porta da garagem aqui mesmo. Já é, já é. Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar penaltão. Na hora que você parar, eu vou dar penaltão e a gente vai... Tá, bota. Aí, seu... Para a moto, para a moto. Não tenta nada. Aí, qual é a coisa? Aí, tô chegando. Tô indo no NEC Club. NEC Club, NEC Club. O bagulho vai dar bigode aqui. Nós tá na garagem, nós tá na garagem. Bora, 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 ó, pá. Bora, ó, pá. Tá quebrando a mão, pá, quebrando a mão. Já era, dei fuga no menor. Dei fuga, dei fuga. Calma aí, tô chegando. Hospital antigo, vou descer o NEC Club agora. NEC Club, já saca aí. Já saca aí, só a ponta. Não dá tiro, pelo amor de Deus, hein. Tô na garagem, tô na garagem. Pelo amor de Deus, não dá tiro no bagulho. NEC Club não pode, patrão. NEC Club não pode, tá louco? Não, NEC Club não. Isso não. Eu tô aqui, tô aqui, bora. Os caras vão render nós daqui, rapaz. Vai, NETA, vai, NETA. Não faz nada. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Tem que ser vacilão aqui, calma aí, calma aí. Moleque, calma aí. Moleque, quase que eu rodei o gol. Fiquei com medo, mano. Que isso, os caras vêm pegar e vêm fazer de boa. Não dá de calcinha, mano. Não faz isso não, caralho. Tem que ajudar o patrão, porra. Caraca, na próxima vez tem que deixar. O André, vai tomar no cu, gordão. Tá maluco, porra? Foi de buraco. O que é? Tá o parado. Cara, roleta mesmo, porra. O roleta mesmo, vai. O roleta mesmo. Tá o parado. Tá pequenininho, tá pequenininho. Vambora, seu arrumado. O tiquiliro, o tiquiliro. Vai, roleta. Vambora, ganha disso aí. Alguém vai dar tiro, vai dar merda. Caralho, não, baza, baza, vai. O que me dá?